Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Tree of Savor pra vocês. É, vamos lá, vamos continuar as nossas missões aqui. Tem que terminar isso daqui. E cadê? O que eu ganhei? Eu ganhei uma árvore nova que me dá mais 50 de HP. Vamos trocar por ela então. E essa aqui também me dá mais 40 de HP, essa calça. Então, agora sim. É isso mesmo? 40, 50. E essa aqui? Nada. E essa aqui nada. Isso aí. É, o que mais aqui que a gente tem que fazer? Tem que ir até aquele ponto lá do mapa. Vamos lá. Vamos correndo, correndo. Galera, o que vocês estão achando desse game? Deixem aí nos comentários pra eu saber se vocês estão curtindo ou não. Se eu continuo gravando ele. Se estão jogando. Só adiciona aí, ó. Arky Gameplay, meu apelido é Arky e YD. Certo? É por aqui que eu vou? Deixa eu ver. Não sei. Acho que é porque pelo outro lado eu já fui. Matar tudo isso aqui. Ah, miserável. Vai me dar KS mesmo? Fica aí sozinho, então Vamos correr, vamos correr Diz também aí nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem ver de Traff Saver Assim, como eu não entendo muito desse jogo Então deixa nos comentários aí Beleza? Se tem alguma dica pra mim, deixa aí Certo? Aqui, ó Trocamos de mapinha Pra onde que estamos indo agora? Let me see, let me see Chegamos aonde? Adventure Village, é isso mesmo? Cadê? Vou ver se aqui no mapa ele fala Central Mining Trans Miners Village É isso mesmo Que bonitinho Olha os bichão Os Gremlin Pareceu os Gremlin Vocês lembram o que que eram os Gremlin? Eles estão invadindo uma cidade Vou ter que vir até Vamos falar com a estatua aqui, né? Pra habilitar o Workshop Olha lá, beleza Uma pé grande, hein? Ó Rapaz Olha isso Eu tô aqui só E tem tudo isso aqui, mano Eita lasqueira Eu tenho que ir reto, né? Então vamos reto Depois a gente explora Vamos lá no No NPC primeiro Aqui em cima Boa! Você vai me dar mais uma dessa? Aí sim gostei de ver, hein? Já me deu, já? Deu Lindo, lindo, lindo Você vai me dar mais coisa? Deixa eu pegar aqui, ó Eu vou subir minha Minha destreza Bater um pouquinho rápido também, né? E aqui eu vou subir Esse aqui Esse aqui é bem forte Alright Eu tenho que ir pra aquele ponto ali Pro Vubli Outpost Será que é por aqui? Sai correndo Ó Esse bichinho aqui é novo Será que é forte? Mais ou menos Mais ou menos O cara só no tiro, velho Você mata como eu mato? Não mata, né? Opa Dá um super combo aqui Pega esses bichinhos aqui, né? Pula, pula, pulha, pulha Mais uma luvinha Ok Vamos subir mais um ponto aqui Nessa Neste deck Cadê? Inventário Uma luva Acho que é qual? Idênica Idênica Não adianta muito Eu trocar por ela Cadê? Se eu tô no caminho certo Tô Pula aqui Não Tem que subir no modo normal Vou bater nesses bichinhos aqui Isso aqui Consigo abrir E... A lasqueira Vem, vem Pode vir Vou pegar você, cara Vamos Ficar tudo E... Vamos pra cima Sou tanque Sou tanque Pode vir Que eu arrepento, cara Pode vir Peguei mais uma luvinha É igual? Não, essa é diferente, ó Essa me dá 8 E me dá mais 6 De alguma coisa ali Vamos equipá-la Mais, mais, mais Então, venha Vem pra cima de mim, cara Vem Salvar ela aqui Pela sua cabeça, cara Esses bichinhos tão tão fortes agora Não dá pra cima de mim Que que tem? Sei lá Não dá pra usar Vamos para o outro baúzinho lá Que me atrapalhou bem na hora que eu tava abrindo Aqui tem mais, ó Sai Tem um baú aqui que eu abri Vem, vou bater em todo mundo Bora voltar lá Agora Parte request Por aqui Voltando Voltando Tamo chegando, tamo chegando Vou tentar matar tudo isso aqui junto Da hora Bastante gente aqui no servidor agora, hein Tô encontrando bastante gente Opa, vou falar aqui com essa Pra marcar no mapa, né Vai tio, espaço Aí Ah, eu já tinha marcado já Aqui, 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 aqui Alchemist master Ready to destroy one Certo Certo Então eu posso destruir minhas armas É isso mesmo que eu tô entendendo Deixa eu ver Não, aqui é equipo, porra Eita Eita Tá Vamos lá Para a próxima etapa Não, tem que fazer alguma coisa Não, tem que fazer alguma coisa Antes, hein Ah, legal E a ponte não é destruída, né Será que eu tenho dois minutos e vinte Para destruir esses bichos Tiz Hãn Tiz 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 Estão bem mais fortes agora, hein? Eita! Um monte, velho. Opa! Ai, 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 ai! Que o que o que, cara? Peguei um arco, cês viram? O que mais que eu tenho aqui de bom? 45 segundos? E aí? E aí? Ganhei uma estrela, uma gema. O que que eu faço com essa gema? Pois eu vejo. É pra cá. Ué, tá dizendo que é pra cá? Ih, agora abriu. Hehe. Aqui. Eita. Vamos correr, vamos correr. Ah, caí. E aí? Cristal Miner. Entramos na mina de cristal. Olha só. Vamos completar a missãozinha aqui. Eu vou ganhar um ring. Vamos ver. Mais dois. De ataque. Será que ele vai equipar no lugar de algum? Não, né? Ah, precisa do quê? Aqui não falou o level. Ah, level 15 aqui. Level 15 ou mais. Qualquer classe. Beleza. Então a gente já sabe que eu não posso usar agora, né? Só level 15. Eu tô level 11. Vai que tá pouco. Vamos completar mais essa questzinha aqui. Que eu tenho que ir ali e matar aqueles bichinhos. Aí a gente vai encerrando o vídeo por aqui, né? Beleza. Tô só abrindo o mapa. Marcamos mais um pontinho aqui. Aqui que desce. Aqui, direita e esquerda. Dá pra pular. Tá. Aqui. Tchau, tchau. Que bancada! Os bichos tão fortes agora! Olha isso! Pensei que ele ia matar! Ai, uma gema aqui, ó! Que desgropou! Maledito! Ah, essa mina é minha! Aqui! Não posso abrir esse também? Por que será que eu não posso? Nossa, errei duas vezes! Por que eu consegui abrir essa desgraça aqui, ó? Por que eu consegui abrir essa desgraça aqui, ó? Vai botar aí no começo... Puta aqui no começo... Agora eu tenho mana Agora eu tenho mana Vou correr o gasto humana Oxi Nossa, o gasto humana para correr Que medo Vamos subir aqui então Porceguinhos Eita, lag Vamos tentar abrir aqui de novo Não da Beleza Tá bem, olha isso Esse lag maldito aqui Isso porque o servidor é Sul-américa Aqui é o outro campo que eu tenho que ir ali agora Vamos por aqui Vamos abrir esse baú Boa Boa Blue Jam Não sei pra que serve ainda Só vou correr Vou atacar nem os bichos O lag está atrapalhando Vocês estão vendo Opa, é isso cara Corre né Ai Ai Ah Puxa de graça Puxa de graça Agora Agora eu posso abrir Pegamos uma bússola Que é o V Eu tô apertando o V Cara O que O cara já conseguiu 110 kills Pra dar Pra conseguir a montaria Você é louco Olha esse lag Opa Chegamos Vamos matar Essa bruxa Que coisa Não tem nem Não tem nem Eita Morri Não Morri Morri não Ai Eu só tenho que tomar cuidado Opa Tá tudo escuro agora Esse lag não tá ajudando não Olha Eu já usei a pote umas 10 vezes galera Olha isso Eu vou morrer Eu vou morrer por causa do lag Eu vou morrer Olha isso Ah Morri Droga Abandone a quest e tente novamente Ai ai Vamos lá Vamos lá Vou conseguir Matar a bruxinha do mal E Nossa sério Tem que começar tudo de novo Ai 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 Então agora a gente já sabe que tem que ir até lá embaixo E o lag diminuiu? Não Bom Bom eu vou fazer o seguinte galera Vou deixar essa bruxinha pro próximo vídeo Certo? Porque tá um pouco de lag Então eu vou dar uma esperada aqui pra ver se passa esse lag E no próximo vídeo vocês vão curtir essa bruxinha morrendo Beleza? Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Certo? E se inscrever no canal Porque tem vídeo novo todo dia aqui no canal pra vocês Beleza? Um grande abraço Tchau